salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com nosso joguinho road fighter a gente deixou ele assim né vou mostrar aqui nossa pista se movimentando nosso carrinho também sendo controlado a aceleração a troca de marcha nosso carrinho que mostra ali tem um erro ali um bug zinho a imagem ela fica fica falhando né quando troca de imagens é bem simples eu coloquei errado aqui o piste ele vai incrementar mas ele tem que fazer isso depois que a imagem for exibida então é só colocar ele aqui embaixo nossa função esta um ver agora joia joia sumiu o problema e é isso aí agora a gente vai adicionar a nossa função enemy vamos tá fazendo bastante coisa aí vamos criar aqui a nossa função de tipo void também e aqui no reset eu vou colar o código todo aqui né a gente todo não que ainda vai faltar alguma coisinha mas eu vou explicar que é mais rápido ao invés de ficar digitando se o mod for falso né vão ter dois dois tipos de mod 10 essa primeira posição do carrinho zero que é só é só um teste que eu fiz não vai precisar não a gente vai gerar a posição para todos os carrinhos os demais posição x y etc o wx ele vai ser multiplicado por 35 que é o tamanho do nosso carrinho né dos carrinhos então 35 chamar que mostrar aqui 35 cada um contando com a sombra né mas 35 vai ser o próximo carrinho mas 35 vai ser o próximo carrinho e assim por diante vai mostrar todos eles são oito né até o azul novamente só que esse ver esse roxo esse azul não vou usar né eu coloquei eles ficou muito carrinho a gente vai usar essa última posição para colocar o caminhão e aí depois eu mostro e aqui todas as posições y vão ser comprimento da tela vezes dois vão estar lá para baixo e a posição x vai estar escondida os carrinhos não vão aparecer agora o carrinho bônus carrinho bônus ele tem um tamanho de 35 contando com a sombra e tudo né e o carrinho branco também e o carrinho branco também eu coloquei ali embaixo o carrinho branco também tem ali o verde e o tamanho do caminhão o caminhão ele é bem maior então vou colocar a posição 7 que era para o azul vai ser o caminhão ele vai estar em 323 44 de comprimento e 131 o carrinho de altura vou mostrar aqui o caminhão aqui a posição e aqui a posição dos carrinhos número 3 que é o carrinho verde vou fazer uma introdução é igual do jogo então vou preparar eles aqui o resto é o level 575 os pontos vão estar zerados a gente vai esconder o level vamos esconder o cheque o combustível vai ser 100 e as variáveis de animação vão estar começando com 0 a gente vai estar mostrando o nosso carrinho né car x posicionando ele vamos chamar o solzinho da introdução né start play sample bom vou colocar aqui as variáveis que faltam variável do tipo inteira o i nosso contador aqui a gente vai estar adicionando todos os áudios né esses áudios aqui vamos colocar variável do hit car e o time intro que também não tem todas começando com 0 adicionar que os áudios o endereço deles e também destruir lá embaixo quando não for usar vou fazer um teste o jogo aí chamou o som do jogo então vamos continuar beleza agora a gente vai aqui para a funçãozinha gaming e vamos adicionar mais algumas coisas aqui no início a gente vai usar um contador aqui que vai contar até 350 enquanto ele for menor que 50 e vai estar contando quando ele chegar nesse valor ele libera o controle já pode se movimentar aqui eu estava voltando aqui os nossos contadores né hit car e time intro embaixo a gente vai exibir os nossos itens que vai ser o level vai ser a bandeira o cheque nosso carrinho né já coloquei o sistema aqui do hit car dividido por 8 que é a animação dele a gente vai usar isso quando ele bater embaixo o desenho da nossa marcha que eu já tinha colocado tirei coloquei agora aqui a função game ali o comprimento do carrinho mais 10 é mais a sombra e é isso aí vamos testar de novo para ver se não atrapalhou em nada tudo aí tudo funcionando ok belezinha vamos continuar aqui em cima no enemy a gente vai declarar variáveis e jota para o contador e vamos contar até 8 aqui a gente vai fazer a abertura do jogo eu vou mostrar como é a abertura né pegar aqui um videozinho aqui no youtube só escrever road fighter vou escolher o primeiro aqui então beleza a gente tem que posicionar os carrinhos assim né então beleza se a introdução for menor que 350 vai exibir os carrinhos ali na introdução fiz uma linha com os carrinhos na esquerda e a outra ali com os carrinhos à direita ali com masca de pleite quando o tempo acabar os nossos carrinhos vão subir ok os carrinhos aqui o nosso carrinho 3 ele vai estar sendo multiplicado pelo tamanho pela variável i então ele vai fazer uma coluna de carrinhos na esquerda e uma coluna de carrinhos na direita aqui eu vou exibir todos os carros então enquanto o i for menor que 4 né ele vai exibir os carrinhos com a diferença de 10 que é os que tem sombra os carrinhos pequenos menor que 7 são os carrinhos grandes que tem o tamanho normal né só o w e fora isso vai sobrar o caminhão o caminhão ele é bem grandão né ele vai ter a diferença ali de 18 ok aqui os carrinhos pequenos daqui pra cá esses dois são os normais e o último é o nosso caminhão ok vamos fazer um teste colocar uma chavinha aqui belezinha os carrinhos subiram ficou um porque esse aqui já vai fazer parte do jogo aqui eu vou enviar ele pra cima também todos vão ir pra cima né belezinha é isso aí por enquanto a gente só tem um carrinho agora a gente vai adicionar os demais quando a posição y for maior que 700 ele desceu lá pra baixo ou ele for menor que 5700 ele tá lá pra cima eu quero que ele faça o que tá aqui dentro maior que 700 vai dar 10 pontos quer dizer que o carrinho passou a gente vai passar a variável passar pra 0 ela vai controlar o som aqui a gente vai reposicionar os carrinhos até a segunda fase porque a terceira é diferente né a tela é fininha a gente vai gerar posições aleatórias no eixo x nosso carrinho a partir do comprimento da pista L né da esquerda pra frente vezes 49 agora caso seja a pista pequena vai ser um pouco menos né vai ser 40 também começa a partir da pista L se caso a posição dos carrinhos e for maior que 4 a gente vai esconder esses carrinhos a gente vai esconder o caminhão e os outros demais porque a pista é muito fina senão vai ficar muito lotado você não vai conseguir nem passar então até aqui ele vai exibir que é o carrinho de bônus dali pra frente vai ser escondido a posição y de todos os carrinhos vai estar sendo gerado aleatoriamente o random vai gerar 10 números aleatórios vai adicionar 1 porque vai ter uma posição que é 0 e aí os nossos carrinhos vão estar sendo gerados aleatoriamente lá pra cima aqui é a parte do áudio que vai fazer o som quando o carrinho passar se o carrinho passou do do nosso né e a variável passar for falsa ela vai chamar o som do carrinho passando o som número 7 ele é diferente porque é o som do caminhão passando vou separar né car passa até enquanto for menor que 7 se for maior que 7 vai fazer o truck pass o som do caminhão misturei português com inglês de novo passar passa o C1 e ele só vai voltar a ser 0 quando esse carrinho for lá pra baixo né passar volta a ser 0 aqui embaixo em cima do exílio dos carros eu vou estar limitando a posição dos carrinhos se os nossos carrinhos forem demais pra esquerda se eles forem menor que a pista ponto L né então ele vai ser igual a pista ponto L ele não vai aparecer fora da pista a mesma coisa pra pista ponto R se ele tiver muito pra direita ele vai ser igual a pista esteja ponto R mais o comprimento do carrinho não vai sair da pista vamos colocar a variável passar aqui que a gente não criou ela e vamos fazer um teste joia joia está girando os carrinhos aleatórios como a gente pode ver alguns carrinhos estão nascendo em cima dos outros belezinha alguns carrinhos estão nascendo em cima dos outros então pra resolver isso eu vou criar um laço fora aqui ele vai contar até 8 pra todos os carrinhos e vamos testar a colisão se um deles bater se bater um deles no outro a gente vai enviar eles lá pra cima eles vão subir a altura de um corpo pra isso a gente tem que adicionar a função de colisão o áudio dos carrinhos passando o pessoal pode ajustar aí deixar a gosto então beleza agora vamos testar vamos testar É isso aí. Agora aqui embaixo a gente vai colocar o som da gasolina, né? Se caso o tempo for menor que 21, a variável gas passa a ser 1 e exibe o som da gasolina, né? Um alerta. Quando a variável voltar a ser maior que 20, o som da gasolina vai parar, né? Você conseguiu catar o carrinho bônus lá. Você vai fazer depois isso. Deixa eu criar aqui a variável gas. Ok. Vamos fazer um teste. Belezinha, é isso aí. Próxima a gente vai continuar. Vamos testar a colisão. Terminar o joguinho aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!